No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de peças indispensáveis pra mala de verão. Bora conferir? Após 12 dias de viagem, voltamos à programação normal aqui no canal com os conteúdos. E eu queria já deixar pra vocês como primeiro vídeo de 2024 o que eu levei na minha mala de verão e deixar aí dicas pra vocês, caso forem viajar e queiram montar uma mala e estejam meio perdidas no que leva, o que eu vou usar. Então espero que vocês gostem dessas dicas e vou começar aí mostrando pra vocês, desfazendo minha mala com vocês. Algumas peças estão pra lavar já, mas assim, tudo que eu usei, a maioria do que eu usei está aqui e eu vou falando, se faltar alguma coisa que não estiver aqui na mala, eu vou falando pra vocês. Bom, gente, eu levei basicamente de parte de baixo short jeans e saia. Foi o que realmente eu usei, lembrando vocês que essa mala foi uma mala realmente para praia. Então a gente ficou na casa dos meus sogros, na praia, litoral do Paraná. Então foi um passeio assim bem pra descansar, não tivemos saídas, a gente só encontrou alguns amigos em casa também. Então não vão ter looks aqui muito arrumados, looks pra sair à noite, tá bom? São looks realmente, looks versáteis, looks pra ficar confortável, arrumadinha e é isso. Então eu levei esse short que eu estou usando hoje, que foi um short que eu voltei de viagem. Usei bastante ele também com o biquíni. Levei um shortinho pra sair às vezes em restaurante à noite pra comer, algo bem tranquilo. Então levei esse shortinho mais escuro, que eu gosto de peças assim com essa lavagem. Então levei um shortinho jeans escuro. Levei esse shortinho que eu também usei muito com biquíni e também pra ficar em casa com um topzinho, porque tava bem quente. Então foi um short bem usável. De parte de baixo eu também levei essa saia preta longa. Eu usei uns 3, 4 dias ela. Ela é super fininha, assim, confortável, fresquinha. Então usava ela tanto pra sair, assim, pra almoçar, mas também pra usar por cima do biquíni. Então isso que é legal na hora de você montar uma mala, pensar em peças que você consegue usar de diversas maneiras. Então essa saia. Levei uma sainha curta também de linho. Ela dá uma amassadinha, mas eu levei um ferrinho a vapor e super funcionou, tá? Então sainha rodadinha, curtinha, bem fresca. E eu levei mais uma saia preta que eu também usei de saída, mas ela tá pra lavar. Mas foram basicamente essas peças de baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês as blusas, que assim, eu levei muita blusa, muita camiseta. E eu acho que isso é uma ótima dica, tanto pra mala de verão como pra meia estação. Porque camiseta a gente usa muito, tanto se você for ficar em alguma casa, mas também em um hotel. Às vezes pra descer, pra tomar café da manhã, enfim, pra sair. Então eu sempre levo em todas as minhas malas camiseta. Eu tô até usando essa verdinha bem clarinha. Mas eu levei a minha coleção lá da Insider, que eu não vivo sem. Então eu levei azul marinho, levei uma camiseta azul bem vibrante, porque eu acho que tem tudo a ver com o verão. Levei uma branquinha, que nunca pode faltar. E essa azul bem clarinha também, que eu adoro, ela é muito linda. Eu também levei mais algumas. Algumas eu pus pra lavar, porque eu acabei sujando. Mas eu acho, assim, a melhor dica pra vocês, essas camisetas da Insider. Porque elas são anti-odor, você pode lavar, que ela não desbota. E ela desamassa no corpo. Então, mesmo que você ponha na mala, assim, e tire ela, quando você veste, ela já vai desamassando no seu corpo. Então, assim, é a melhor coisa pra você levar dentro da sua mala. Ela fica bonita, ela é confortável. E também, se você não tem como lavar a peça... Às vezes você não tá em uma casa, né? Eu fiquei numa casa. Mas às vezes, se você tá em um hotel e não tem como lavar a peça, ela é anti-odor. Então é ótimo que você consegue usar mais de uma vez a peça. E ela não vai ficar com cheiro. Então levei aí a minha coleção de camisetas Insider. E tem mais coisa da Insider. Lembrando que a gente tem cupom de desconto lá, viu? Azuline 12 pra 12% de desconto. Mas depois eu mostro pra vocês aí o que eu mais levei. Porque, assim, eu não sou fã mesmo da Insider. Levei também, gente, um shortinho de tecido. Esqueci de mostrar pra vocês, mas eu levei um shortinho de tecido. Essa pegada bem praia, com crochê. Porque eu gosto também de uns lookinhos mais praianos. E aí vamos para a parte de looks fitness. Eu levei roupas para caminhar na praia. Então levei esse look lá da Insider também. Top e short. Levei dois conjuntinhos, tá? Porque como eu tinha como lavar lá, eu não levei tanto. Eu levei só dois mesmo. Esse verdinho também. Pijama. Levei dois, mas um já tá pra lavar. Então levei pijaminha fresco, assim. Tipo regatinha. E levei uma camisolinha. Biquínis. Eu levei muitos biquínis. Vários estão pra lavar. Mas eu levei hot pants pra usar final da tarde. Levei biquíni e cortininha também. Levei coloridos. Enfim, diversos modelos. Saída de praia. Levei essa. Levei essa longa. Mas eu confesso que eu usei mais short do que saia. Além das camisetas que eu acho, assim, top 3 aqui da mala. É um dos meus itens indispensáveis. Eu também sempre levo em qualquer mala de viagem. As peças underwear da Insider. Que são as calcinhas e os sutiãs. E eu levo sempre nesse saquinho. Que quem não sabe. Quando você faz uma compra lá na Insider. Você ganha esse saquinho. Que é muito prático. Pôr esse saquinho com a sua peça da Insider. Pra lavar. Isso protege ainda mais. E você também consegue deixar aqui roupas que já foram usadas. E você quer deixar separado. Então, assim. Eu sempre levo as minhas roupas íntimas nesse saquinho. Que eu acho muito prático. De você conseguir pegar. E as peças que eu falei pra vocês aqui. Que são as peças underwear. A calcinha brief. Que é uma calcinha extremamente confortável. É uma tanguinha. Então, assim. Ela veste muito bem. Ela não marca na roupa. E essas peças da Insider Underwear. Elas têm alta respirabilidade. E evaporam super rápido a umidade. Então, não fica com cheiro. E você se sente muito mais confortável ao longo do dia. Levei esse sutiã. Mas o meu favorito é o sutiã lounge. Que ele é tipo top, tá gente? Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Porque é super tranquilo de mostrar mesmo. Ele tem o bojinho. E você consegue remover se você não gosta. Ele tem essa parte de baixo aqui. Super larguinha. Então, ele veste bem. A cintura. Você se sente confortável. Ele dá sustentação. Mas não aperta. Então, é isso que eu mais gosto. Nessas peças íntimas da Insider. E eu sempre levo em todas as viagens. Então, fica aí a dica pra vocês. Das peças Underwear. Também levei meia pra usar pra caminhar. Então, as meias da Insider também são ótimas. Mas assim, o meu top 3 indispensável para essa mala. Foram as peças íntimas. E também as camisetas que eu levei. Uma de cada cor. Porque usei demais. Ah! Esqueci de falar pra vocês que a camiseta eu uso no tamanho P. A calcinha também P. E o sutiã 42. E uma outra coisa que eu amei ter levado nessa mala. Que eu tenho adicionado cada vez mais nos meus looks. Foi o cinto. Gente, como eu sou uma pessoa bem minimalista nos acessórios. Eu não uso brinco grande. Colares. Eu sempre uso colares mais delicados. Pulseira mais delicada também. Eu sinto que quando a gente usa look muito básico. Falta o acessório. O acessório, ele dá o acabamento para o seu look. Então, eu levei esse cinto. Que é um cinto em couro. Com fivela dourada. Ele é minimalista. Do jeito que eu gosto dos acessórios. Mas ele dá esse acabamento para os teus looks. Então, como eu levei muito shortinho jeans. Que é uma peça mais básica. E camisetinha. Olha só a diferença que o cinto faz no look. Então, eu usei muito cinto. Muito. E olha que lindo que fica. Já dá uma cara totalmente diferente para a sua produção. Então, aposte nos acessórios. Então, cinto, uma sandália mais elaborada. Com tiras, com amarração. Chapéu, óculos de sol. Eu levei chapéu de palha. Levei esse bucket também. Preto e branco. Eu estou com o cabelo preso. Não vai dar para mostrar, né? Mas levei chapéuzinho. Bolsa de praia. Também é uma coisa que agrega muito valor à produção. Então, levei essa bolsa de praia grande para usar, né? Quando levava toalha de praia. Que é uma coisa mais volumosa. Então, bolsas grandes de palha. Também levei essa bolsa aqui. Que é uma bolsa mais para sair. Então, quando a gente ia comer em algum restaurante. Eu levei essa bolsa um pouquinho menor. Então, assim. Abuse dos acessórios. Óculos de sol. Sapatos mais arrumados. Cinto. Bolsas diferentes, assim. Com os looks básicos. Você consegue, assim, mudar mesmo a sua produção. Para finalizar. Eu vou mostrar para vocês alguns sapatos que eu levei. Então, eu levei tênis para fazer atividade física. Rasteirinha. Eu levei mais uma. Só que ela já está lá na lavanderia. Mas eu levei rasteirinhas diferentes. Como eu falei para vocês, optarem por levar sapatos mais chamativos. Porque, no caso, essa mala aqui está uma mala mais básica. Com peças mais versáteis. Então, apostar nos acessórios. Rasteirinha com metalizado. Com detalhes de tirinhas no peito do pé. E chinelo, né, gente? Não pode faltar o bom chinelo para usar na praia. Bom, gente. Então, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo para mim se vocês gostam desse tipo de vídeo mais íntimo. Papo de amigas. Porque eu me sinto conversando com vocês aqui em casa. Então, espero que vocês também gostem desse estilo de vídeo aqui no canal. E não esqueçam, se forem fazer alguma compra na Insider, utilizar o meu cupom de desconto Azolini12 para garantir 12% de desconto. E eu mostrei para vocês aí o meu top 3 favoritos dessa mala. Que foi, sem dúvidas, a camiseta, o sutiã lounge e a calcinha brief. Eu tenho certeza que se vocês experimentarem alguma dessas peças, vocês também vão ficar apaixonadas. É isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo conteúdo aqui do canal.